Oi galera tudo bem? Opa entenderam alguma coisa que eu falei? Não porque também não falei nada E aí gente boa quarentena para vocês aí o negócio é o seguinte o motivo desse vídeo hoje é o seguinte como a gente fala essas montagens caseiras é a gente nunca tem o peso real do motorhome né a gente não sabe quanto que pede a gente vai colocando as coisas dentro e e seja que Deus quiser né ninguém sabe o peso que que o motorhome tem fica aí que hoje você vai descobrir o peso desse motorhome E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, antes de mais nada, é bom que a gente complete a água dos tanques, dos reservatórios, porque nada nada são 250 litros, aí só vai dar mais ou menos uns 250 quilos a mais, então é bom que todos os reservatórios estejam cheios, para realmente simular o peso que o motorhome tem, não deixar ele todo completo, todo cheio, todo abastecido com tudo, e aí a gente tem uma real situação aí, um real peso, vamos lá? Pois é pessoal, agora vamos encher aí, vamos ver o que vai dar aí, mexer a hora que tiver até a boca, a gente vai lá pesar, vamos ver. Pois é, vou chamar o Fernando aqui para ir com a gente, também ele está montando o motorhome, ele também tem o interesse de saber, pô, está aberto já, e aí cabelo, como é que é cabelo? Esse aqui é o famoso cabelo, e aí cabelo, como é que está? Não podia dar, não podia dar a mão caralho, porque ele colocou no aviso mano, Ah, dá licença, já era, já era. Dá para dar aquela pesada lá? Está zerado aqui, opa. Pode subir desse pedaço. Pode subir? Pode. Ah, legal. Não, 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 não. 4.050 quilos. 4.050 quilos, como é que eu vou botar? 4 toneladas. Está carregado? Não, é que é um trem. Quer ver como é que é, Vime? Você fabrica? Não, rapaz, eu fabrico para mim, né? Olha aí. Aperta lá. Olha uma cara, tudo lindo. Bom, é isso aí pessoal. Então, está esclarecida a dúvida aí. 4.050 quilos. 4.050 quilos. Isso é a casa montada, mas o carro, tá? Então, aqui, ó. Ah! Ah! Iveco Darly. Iveco Darly. 3510. 2.310. 3512. 2.320. Darly 4910. 4912. Essa aqui é 4912. 2.380. PBT. PBT. 5.000 quilos. Ela está pesando 4.000. Então, eu posso pôr mais 1.000 quilos de madeira aqui. Hein, Fernando? Vê se eu estou certo aqui. 4912. PBT. 5.000 quilos? Isso. Esse é o limite. Sim. Mas o peso do seu carro é esse. Tá, 2.310. Então, 5.000 quilos. Então, eu posso pôr mais 1.000 quilos. É, tem até uma tolerância aí. É isso aí, ó. 1.500 quilos a mais aí. Você vê, gente? Então, eu fiz com madeira. Fiz com madeira de lei. Fiz com tudo que vocês sabem aí. Madeira de lei. PV. Tudo, tudo. Entendeu? Agora, isso aí é graças... Isso aí é graças o eixo duplo, né? Entendeu? O pessoal fala aí, ó. Ah, mas não sei o quê. Vou pagar o pedágio dobrado, não sei o quê. Aí, nessa hora que você leva a vantagem. Então, quer dizer, eu estou com água, com 250 quilos de água. Eu estou com... Fiz um fino acabamento lá. Tudo de madeira lá dentro. Eu economizei na madeira. Coloquei madeira aqui atrás. Aqui também tem madeira. Vocês vão acompanhar no tour do Motorhome aí, que eu vou fazer. Então, quer dizer, com tudo do bom e do melhor. Entendeu? E o carro está... Ainda falta 1.000 quilos para mim atingir a tara. Entendeu? Então, está legal, meu. Aí, esclareceu a dúvida aí. Falou? Estamos juntos. Não deixe de se inscrever nesse canal. Compartilhe esse vídeo. E dê o like. Tamo junto. Ei, filho. Esperava que ia dar esse peso aí? É bem mais leve. Está vendo? O pessoal fala aí, ó. O pessoal comenta lá. Ah, mas não sei o quê. Tem rodagem dupla. Não sei o quê. Vai pagar o pedágio duplo. Vai pagar o pedágio dobrado. Não sei o quê. Blá, 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 blá. Olha a vantagem que tem. Tem peso. Olha a vantagem que a gente tem de ter rodagem dupla. Entendeu? É isso que a gente tem que ver. Isso é uma das vantagens. A outra vantagem, você já sabe qual que é. Furou o pneu lá na Patagônia, lá num lugar que não tinha borracheira, não tinha nada lá. Eu, como tinha duas rodas de cada lado atrás, eu tirei uma, passei pra frente e fui embora. Não rodei pouco, não. Rodei mais de 1500 quilômetros com um pneu atrás só. Quer dizer, então... Segura nessa, porra. Entendeu? O que que é um pedágio a mais pra esse benefício todo que ele vai te dar? Mas não é. Não tem preço. Não tem preço. Segura nessa. Economiza pneu, segurança. Economiza pneu, segurança. O carro fica mais estável nas curvas. É podado. Falou, Fernando. Tamo junto, mano. Descobriu o peso. Descobriu o peso, já tá resolvido o negócio. Quase tonelada. Meu Deus do céu. Fala, cabelo! Fala, cabelo! Cadê a máscara, cabelo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.